oi galerinha estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós estamos jogando Brawl Stars então vamos ver eu estou quase no 18 olha olha quantos troféus eu tenho eu tô quase meu Deus tem quase 11.000 11.000 11.000 eu tô quase em 11.000 então jogar dessa vez como assim tem um hacker dentro do jogo por que eu disse que tem um hacker dentro do jogo porque tinha 10 e quando tem 10 jogadores não dá mais para sair e alguém saiu hacker eu não sei qual acho que eles vão estar no final acho que eles vão estar no final agora eu vou ficar escondido aqui porque escondido aqui ninguém vai me ver escondido que barulho foi esse eu vi barulho barulho eita eu li sem nome sem nome eu acho que esse que é o hacker tem um hacker aqui que está sem nome meu Deus tem um hacker aqui tem um hacker aqui sem nome será que ele está aqui e eu posso fugir e eu posso fugir e eu posso fugir porque tem um hacker aqui e eu posso fugir 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 quase quase e aí eu posso fugir dupe Pum, 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 pum. Clique no seu bate-papo. E quando você vê que eu estou falando um monte de combate, você começa a colocar mais no chat. Pum, 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 vamos colocar mais no chat. Chat, chat, mais chat. Vamos aqui. Eu acho que ele vai me expulsar. Quer ver? Me expulse, pode me expulsar. Ah, quando você quiser, é. Pode me expulsar. Me expulsa, vai. Vai, eu estou pedindo. Meu bate-papo. Ladrões de trofe... Não, não. Eu estou comendo. Não, não, não. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não, aqui. Os que estão de poder... Ah, os que estão de poder... Oh, não. Spike! Low! Buck! São os únicos quadros redondos que temos no Brawl Stars. Olhem. Aí, Mr. P. Redondo. 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 E redondo. Será que eles são irmãos? Vamos lá. Carregando. Carregando. Enquanto nada... Por aí. Eu vou fazer o papel Vamos! Ah não, ah não, ah não tem o Skwiki! Eu vou ser mais rápido E pegar isso Voleibol Pode vir Eu? Sim, eu Você? É igual que você aqui Vai ser derrotado Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Socorro, socorro Eu vou ter que fugir, socorro Aqui vai Vou entrar aqui E vou fugir Tem alguém aí? Aqui tem Mas é aquele Ai, tem ninguém Tem outro Socorro, pode E... Pode vir Meu Deus Quase que eu Persegui Não, tem um Negócio no Brawl Stars Que se chama Um Que a gente ganhou por sempre É um bug É um bug Não, joga em mim Não, joga em mim Escuí aqui Escuí aqui Mas é muito bom 3, 3, 1 Socorro Foge, foge, só foge Tá tendo Uma luta aqui Distinto Oh, não Parece que todo mundo vai se dar mal Estou aqui Olha, acabei caindo Ah, foge É Parece que É o que imaginei Sim Ai, flores O que? Escuí aqui Pode ser Escuí aqui O que? Não, por favor, eu não quero. Não, por favor, eu não quero, 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 eu não vou roubar o troféu, não roube o troféu, você não vai roubar o troféu não, toma essa, toma essa. Temos um pouco aqui, um pouco aqui, e vamos, não, ninguém roubou o troféu, se alguém roubar o troféu, Eu vou Eu estou indo Adios 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 Será que eu vou? Será que eu vou ou não? Eu vou Eu vou Podding party 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 Podding 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 Time for Venha vamos lá ah não não, não, não não, não, não não, por favor O que é isso? Não. É mal. Parece que temos que encerrar. Mas encerrar com o que? Encerrar. Buzz. Como começou o vídeo, vai terminar o vídeo.